Música Eu gosto mesmo é de enrolação Eu gosto mesmo é de um filézão Aê galera, beleza? Mandando um pagodezinho da ofensa aqui No começo desse episódio Jackpot Trim 777 O episódio 777 de One Piece Mostrando aí Toda a galera Indo para Reverie Nesse episódio mostra muito da Nefertari Bibi E também da Shira Roche Galera, foi um episódio que Enrola menos do que eu esperava Tivemos pontos Cruciais aí Da saga de Arabasta Da amizade de Bibi com o Ruffy E eu conto com o fandom de One Piece Para chegarmos aos mais de mil likes nesse vídeo Então deixa seu like e assine o canal E vamos embora galera Vamos lá falar sobre esse episódio aqui Uma coisa que eu gostaria de mandar logo de início É sobre a Hina Meu Deus Que mulher A voz da Hina é muito imponente Bem legal, ela está escoltando Todo mundo do reino de Alabasta Que vai participar da Reverie A gente vê o Jango e o Full Body E mata a saudade dessa galera E o Jango que é dublado pelo mesmo dublador Do Frank E ele está lá É muito legal E é muito bom a gente também matar a saudade Não só da galera da Marinha Mas também de Alabasta em si A gente teve um vislumbre de Bibi no episódio passado Mas aí está ela E a gente É relembrar É importante para o anime galera A gente fica Ah que saco velho Vai lá contar Alabasta A gente já sabe A gente já sabe Mas são 777 episódios galera Imagina só a galera que só vê o anime Que tem que resgatar uma coisa lá de trás Pô quem é essa mesmo Que não aparece a 300 episódios Então é pertinente sim Na animação ter esses momentos né Um momento que eu achei muito engraçado Foi quando eu até Imitei essa cena Quando eu fiz a revisão do capítulo Que a Bibi está lá em cima Né E o Igaran ultra preocupado E ela pula de lá né Não é nada Ela dá uma pirueta Não é assim não minha filha Se ela cair de lá Ela quer se quebrar no jantodinho A mulher Ah Pô me fudir aqui Mas enfim Adorei as lembranças Foi bem legal a gente ver aí Em Full HD né Na época A saga de Alabasta Não era em Full HD E a gente vê aqui né Toda a guerra O Crocodile Muito legal ver a dublagem Novamente deles O Ruf salvando a Bibi O Ruf derrotando o Crocodile Foi massa Foi Eu curti Eu pensei que eu ia pular Essa parte até Mas eu gostei E ainda mais gostei né galera Do X no final Muito lindo esse momento A gente revê Em pleno episódio 777 O X De Alabasta Foi muito lindo E Bibi segue viagem pra lá E algo bem curioso É Vem principalmente do Nefertari Cobra Ele tá lá Querendo ir pra Reverie Porque ele quer indagar O Gorosei E propor como pauta Na reunião Falar sobre os Poneglyphs Porque ele ficou curioso Desde que ele falou Com a Nico Robin Né Então vai ter polêmica Aí nessa Reverie Vai ser bem legal Eu tô acreditando Que após o arco De Whole Cake Saberemos os desdobramentos Né Do que aconteceu Nessa reunião aí Que envolve Muitos reis Um episódio muito foda Que É Tá mostrando também Com todo mundo né Convergindo pra Reverie Mostra aí o irmão de Sabo Né O rei Steli Né Ele é o rei de Goa Agora Muito louco isso né O cara virou o rei de Goa Sabo virou um revolucionário E ele tem uma Ele todo posudo Né Na janela O cara deve ser um fracote Né Mas eu acho que ele pode ser Responsável por decisões Políticas aí Que façam ter um conflito Entre ele e Sabo No futuro Será? O Oda não jogaria Um personagem assim Na obra Só pra Ó o irmão de Sabo Tá aparecendo aqui Foi em todo momento Ali que girou em torno dele Então eu acho que esse cara Vai ser importante Em algum momento Filha da puta E o hype da Reverie Aumenta quando a gente Vai vendo os figurões Né Os reis indo pra lá Tem um cara aqui Muito Hitler Né Ele com um cap Um bigodinho E tal A gente vê também O país de cano Né Galera indo pra Reverie Também E Shirahoshi 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 ainda chorando Puta merda Ela fala nesse episódio A gente tem a lembrança dela Né Na ilha dos homens peixes Em todo esse arco Ah Rufi Eu quero muito ver um dia Uma floresta gigante Acima do nível do mar Blá 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 E Rufi Beleza Eu vou te levar um dia Minha filha Você ainda tá chorosa Pra ir pra uma reunião Caralho Imagina você sair da sua ilha Sair do poço Né A Shirahoshi é muito sapo Dentro do poço ainda Né Quando o Zoro Parafraseia o Mihawk Ele fala isso Não sapo dentro do poço Tem que explorar o mundo Minha filha Você vai ficar aí chorando É Os irmãos falam Não vamos ser a Shirahoshi E tal Mas enfim Ela vai ter que ir também E Bom galera É isso A gente vê que o navio Né Tá indo lá Em direção a Whole Cake Pra resgatar o Sanji E a gente vê que tá todo mundo Morto assim Meu Deus Todo mundo enjoado Porque o Rufi caiu lá Desou com a galera Velha foda E o Rufi Ei 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 Cadê todo mundo aqui Eu quero espírito Cala a boca filha da puta Você não pode exigir isso Da galera agora não Deixa a galera se recuperar É bem legal Até o Brook Tá mais morto Do que ele já é Ai eu vou morrer Mas eu já estou morto E o Rufi Morreu duas vezes Cara Foda O Brook tá lá As alminhas Saindo do esqueleto dele Muito legal E aí a porta abre Carrot E aí galera Como é que já chegou? Caralho A Carrot tá no mando também Eu achei bem legal Que a gente tem o Pedro Representando aí Os guardiões da floresta Por parte do Necoma Mush E a Carrot Representando os mosquiteiros Que é Todo o exército Do Inuarashi Então os dois maiores Minx Estão tendo suas representatividades Aí no Sunny Goal O Pedro e a Carrot Bem legal O Rufi surpresa O que você tá fazendo aqui Muito foda O próximo episódio Vai continuar mostrando aí A Carrot E mais dois reinos Vão ter destaque aí O Reino de Dressrosa Que é um arco que acabou De acabar E bom Vai mostrar muita gente Galera E também o Reino de Drum O Dalton Que virou o rei de Sakura Galera Eu falando aqui Reino de Drum Esquece Drum É Reino Sakura Agora E vai mostrar também O Dalton Querendo ir Então a gente deve ter Flashback de Dressrosa Que eu acho que tá muito recente Pra ter flashback Tomara que não tenha E veremos também Flashback de Drum Esse sim vai valer É... Reveremos o Dr. Hiro Luke E eu tô muito empolgado Pra isso Mas enfim galera É isso Eu gostei desse episódio Tomara que eles Coloquem lembranças Aqui e ali Mas que isso passe logo Não sei se a gente vai ter Um filler aí né Antes de Roll Cake Mas tomara que comece Roll Cake logo Que pessoal Vocês que só veem o anime Roll Cake é um arco Que está incrível Muito bom Eu fiz Preparei todo um hype Pro anime no arco de Zou Mas eu quero novamente Aqui preparar um hype Maior ainda Pra Roll Cake Vocês não pedem por esperar Cada episódio Vai ser foda Para caralho É isso aí galera Nesse vídeo você descobre Como ajudar o All Blue A evoluir E de quebra entrar Pro QG E mais uma vez Eu peço a ajuda do fã Do New One Piece Para chegarmos aos mais de mil likes Deixe seu like Assine o canal E até a próxima meus queridos